Meu coração é um cofre, que a porta tem mil segredos Mas se escancar é com toque, dá digitais dos seus dedos Meu parceiro, Isaías Guita, Antônio Lira do Acordeon Meu coração é um cofre, que a porta tem mil segredos Mas se escancar é com toque, dá digitais dos seus dedos Meu coração é um cofre, que a porta tem mil segredos Mas se escancar é com toque, dá digitais dos seus dedos Tem um tesouro guardado aqui no meu peito Um amor incontrolável, cheio de desejos Um encontro só eu e você, uma história pra gente escrever Cheia de delírios e prazer E quando te vejo amor, eu fico tremendo Acho que eu estou te amando Querendo ficar, casar, ter filhos com você Pra sempre te amar em cada amanhecer Tem um tesouro guardado aqui no meu peito Um amor incontrolável, cheio de desejos Um encontro só eu e você, uma história pra gente escrever Cheia de delírios e prazer E quando te vejo amor, eu fico tremendo Eu acho que estou te amando Querendo ficar, casar, ter filhos com você Pra sempre te amar em cada amanhecer Oh, rosa é um bicho de pé Pra você se apaixonar Oh, que não é sushi para o meu parceiro Bruno